Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô nem com a câmera errada. Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente tá aqui pra ver um vídeo de um canal que eu não conhecia antes, que é o... É esse mesmo. Ah, porque o nome tá pequeno aqui. Daishikawa. Daishikawa, o Iceberg do Chema Plings. Apareceu no meu comentário? Eu vou ver. É isso aí. Vamos ver se eu conheço este grande homem chamado Vitor Esquiavon. Na época dos antigos, o mundo foi transformado. Olha isso. Estou escondido por fogo. Essa é a cozinha do Vitor Esquiavon. Mother, pode só me explicar o porquê eu tô assistindo isso? Não, não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É meu primeiro ano aqui e você me pede pra ir atrás logo desse cara. Ai, pê! Tá certo. Iniciar relatório. O Iceberg do Chema Plings. Isso é um 29. No caso, seria o vídeo 29 dele? Que fonte bonita, na moral. O canal Jima, por favor. Ele só começou... O canal Jima, por favor. Não é nada mais do que uma de várias tentativas do Vitor de estourar na internet. Tanto que se vocês pararem pra perceber, os primeiros vídeos do canal são meio aleatórios. O Vitor usava esse canal pra ele guardar edit zoadas de gameplays que ele fazia. Só que depois ele deu continuidade pra esse canal com o vídeo detonado de Super Mario World em 2 minutos. E meus amigos, com certeza, esse aqui é um dos vídeos já criados. Porém, ele ainda tem o seu charme e é ele que marca a história do canal. Um Jima Plings mais tímido e que ainda não tinha experiência na plataforma. Deixando claro que esse canal já existia há muito tempo. Ele só foi reativado pelo Jima Plings. Deus olhou pro menino e disse Filho, confia. Foda-se. Mineirinho! Eu acho que geral sabe o que é o jogo do Mineirinho, né? Então, meio que foi o game do Mineirinho ser um lixo que fez o canal Gema Plings aparecer pro mundo. O Gema Plings do game do Mineirinho Outro Adventures foi o primeiro grande sucesso do canal Gema Plings. Eu usei o bug maravilhoso de trepar com as árvores e fui trepando até o topo. Se fuder, seu otário. Não quero perder tempo com bosta de porra nenhuma. Obrigado, Dash Cow. Finalmente o iceberg que eu vejo alguém dando exemplos do que tá falando. Não quero perder tempo com bosta de porra nenhuma. Depois desse vídeo foi só sucesso. Eu acho. Eu acho. É só reconhecer. Dasso. O Jogando Foda-se é um canal que o nome já é auto-explicativo. Jogando e Foda-se. Esse canal surgiu em março de 2021 e acabou entrando pras graças do público, pois unia três amigos falando merda enquanto jogam. Dando uma vibe meio férias ou então momentos onde a vida era mais simples. Onde você só sentava, jogava e ofendia 80 mil menores. Empurrar a estátua, Foda-se. O cara não empurrava uma fata. É incrível. Os caras são um dos poucos canais que eu vejo hoje em dia ser extremamente engraçados sem fazer edição nenhuma. É ruim que eu não estou vendo ultimamente as séries dele, porque tem muitas séries que eu perdi. E por conta disso já tem piadas que eu não manjo. Eu estava querendo pegar um tempo que eu estivesse livre e reassistir tudo. Todos os vídeos que eu nem sei. Quantos vídeos tem no canal deles? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantos vídeos tem neste querido canal do Jogando? Jogando. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver? Ele tem mil e dois vídeos. Maravilha! Vou só testar uma coisa aqui. É, com cerca de 600, 6 meses, 7 meses de canal por aí. Eu estou com 650 vídeos, ponto. Enfim. Ninguém esperava era que a fanbase desse canal iria crescer a níveis absurdos, família. O Jogando Foda-se tem séries dedicados, cultistas da Vaca Medonha, que é o mascote do canal. Canais que focam exclusivamente em registrar os momentos mais épicos do Jogando Foda-se. É papo de ter live especial refazendo a timeline inteira desse canal. A comunidade é tão unida que os inscritos se reconhecem nos comentários. Transformando tudo em meio que um Foda-se Hub. Sim. Grande Alessandra, tá sempre nos comentários. Fondo de amigos que curtem o canal e que às vezes conversam em... Tem um outro cara também, era o Marcos Alguma Coisa, que sempre tava nos comentários também. E se, boa parte desses inscritos vieram por conta do Gema Please, que sempre anunciava a criação desse novo canal pro povão. Porém, com as conversas e o clima mais foda-se do canal, membros como o Carteiro Cósmico e o Bife ganharam um brilho imenso e também uma base consistente de fãs. E falando dos membros do canal, eu tenho que avisar que a formação do Jogando Foda-se já passou por várias mudanças. E no caso do Gema Please, ele já saiu do canal uma vez por conta da vida dele estar muito cheia. Só que isso não impediu dele ser substituído por Tullio Zinga. Até hoje eu fico imaginando se as pessoas realmente acham que esse é o Vito. Do Vito que seja. O Vito Zinga é um cara muito, muito esperto. Super Chicken Jumper foi o primeiro grande game do Vito sozinho. O game tá disponível tanto pra mobile quanto pra PC. E ele é difícil pacas. Fora esse, o Vito tem outro jogo dentro de uma coletânea chamada Spook Station. Essa coletânea também tá disponível para o computador. Só que não foi só o Vito que fez. Esses dois jogos foram os únicos lançados oficialmente. Fora esse, o Vito tem outro jogo dentro de uma coletânea chamada Spook Station. Essa coletânea também tá disponível pra computador. Só que não foi só o Vito que fez. Esses dois jogos foram os únicos lançados oficialmente. Porque de games feitos somente pra zoar alguém ou somente pra ser vídeo, a gente tem mais do que dez jogos fácil. Tá, 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 tá certo. Gemma Reveal? Eu acho que eu assisti todos os Gemma Reveal. Tudo isso começou aqui, com o Gemma Reveal. E o primeiro jogo que o cara pega pra fazer review é o jogo da Arca de Noé. O Gemma Reveal é o quadro... Curiosidade, esse jogo continua com notas extremas positivas na Steam. O mais importante do canal, pra vocês terem uma ideia, foi desse quadro que saiu o vídeo do Mineirinho, que ganhou a loteria do YouTube e chamou a atenção de muita gente pro nome Gemma Please. E também chamou muita atenção pro Mineirinho e pro criador do jogo, já que o cara foi pra Globo fazer a entrevista com o Thiago Leif. Por decisão do próprio Vitor, ele não escreve mais Gemma Reveal nos títulos. Porém, os vídeos de Dark Souls e de Metamorfose S, por exemplo, ainda são considerados Gemma Reveal com um orçamento muito maior do que era antigamente. Uma curiosidade é que o vídeo... Como é que eu falo isso? Kaiba ofende a mãe de Yugi. Na verdade, é um trecho da Gemma Reveal do jogo do Gugu. Só que o Vitor deve ter ficado tão hypado com a emoção do trecho que ele postou isso dois dias antes de postar o vídeo do Gugu. É, amigos, o começo do canal era bem... Esqueci o nome desse primo, velho. Deixa bem claro que é um primo distante. Esse primo dele é extremamente famoso. Famoso no nível de ter matérias sobre ele escritas e publicadas em sites. Ele ficou famoso por conta dos mods que ele fazia pros games da série GTA, sendo o provável mais famoso do GTA São Paulo. Uma modificação do GTA 3. Meu pai me disse que era um jogo feito pelo meu primo. Meu pai com certeza não saberia que GTA não foi feito pelo meu primo. Grande canto... Yung Lixo é a persona musical de Gemma Please, que surgiu no canal em janeiro de 2017. Agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez deixe gente com raiva. Eu prefiro o Yung Lee. Garotão. Só que a história do Yung Lixo não começou nesse ponto. Gemma Please, na verdade, já produz músicas desde 2009, pela alcunha de MCCV, MCVV. Essas músicas iniciais do Gemma Please eram mais viradas pro Cheat Post. Era uma parada mais pra tirar uma risada dos amigos que iriam escutar na época. O Almo Garotão é a nata da música Cheat Post experimental brasileira. Se fosse pra se basear em outras personalidades, eu diria que isso fica entre a Dream Gang e o Pink Guy. Após Garotão, Yung Lixo fez outros estilos de música. Algo totalmente diferente e focado no Gemma Please como pessoa. E em seus conflitos eternos, foi nessa época que nasceu Polaroid. Achei um porta-lheita, cheio de foto, guardava o fundo do meu armário e eu vivia ali. Polaroid, manchado, já te juntou pra dançado, sentado na cama do sol solzinho. Fora Yung Lixo e MCVV, o Vitor já produziu músicas pela Alconha de Yung Lee, onde ele apresentava uma personalidade mais emotiva e sentimental. Bem diferente da personalidade de Marrenta e de Trap Star que o Yung Lixo carrega, é que nem que igual aquela imagem do Eminem, o MCVV faz você rir, o Yung Lixo faz você pensar. E o Yung Lee te faz chorar. Olha, eu acabei de... Você tem que ser a mesma pessoa. Eu acabei de ver que o Lila só é uma música nova, Booty Hall, com o Yomaru. Opa, maravilha, eu vou ver depois. Mas deixa eu ver aqui, o que eu queria ver, que era o vídeo mais visto do canal Yung Lixo. Cadê mais populares? Catapimas, hein? Tomodate, estourou pra caraca o Tomodate, velho. Oh! Ah, com as raças. Pocket Playz, Arthur Nogueira. O Rogadas de Bolso é um dos canais mais clássicos do Gemma Playz. Nesse canal, ele e o Tutsi GN, que é mais conhecido como Arthur, sentavam em um sofá e jogavam juntos. E vocês devem estar pensando que... Ah, então é tipo jogando foda-se, né? E eu respondo que vocês estão redondamente enganados, meus amigos. Esses dois sentavam em um sofá minúsculo, apertado e duro. E desse jeito, eles gravavam para o canal. Esse canal ficou parado por bastante tempo, pois o Gemma Playz tinha um canal em ascensão, e o Arthur também tinha suas obrigações na época. Futuramente, esse cara veio a se tornar professor. Para a alegria da fanbase que se criou em volta do Pocket Playz, o canal finalmente voltou à ativa. Essa nova fase do Pocket Playz é uma fase mais madura, porém que ainda tem humor e um clima bem impredável. Foco no Arthur, que é uma das pessoas mais gente finas da internet. Esse malucão viciado em jogos de luta... Vai criar a risada dele? É um speedrunner, professor, e só olhando por cima você já vê que ele é uma pessoa do bem. Arthur Nogueira, você merece o mundo. Arthur Nogueira, o grande... O grande cara na internet. Não sei... Eu disse. Eu disse. É isso. Eu tô errado de novo. Sim. Sim. E esse menino é meu. Aonde foi que ele nasceu? Debaixo da chaguinha. O que ele merece? Desenho de Javapris? Pô, faz tempo que ele não desenha, né? Pelo menos eu não vejo. Ah, é só as tames. Tem uma tame que desenha. Javapris também tem história na arte do desenho, criando várias peças icônicas desde a sua época de Otaku Raiz. Bem no comecinho, o Vitor não era experiente. Boa parte dos seus desenhos digitais eram feitos no PyTXP, e os desenhos à mão eram copiados, ou então traçados. Só que com o passar dos anos, ele foi aprendendo os fundamentos da arte, fora que treinava seus desenhos todo dia, praticamente. E assim o Vitor foi evoluindo e foi conhecendo outros artistas no processo. O cara não nasceu bom. Tem que fazer desenhar, cara. Eu quero fazer tambos desenhados. Se bem que teve uma época que ele quebrou o dedo batendo na parede. Aí eu acho que deve ter ficado bem difícil de desenhar. É, realmente, ele quebrou o dedo socando a parede, não lembro exatamente porquê, mas depois ele foi fazer manobras muito iradas no GTA Vice City e ele não conseguiu. Então também tem experiência criando pixel artes por conta da criação de jogos, e desenha a maioria das Thumbineus do seu canal. É, exatamente isso. Na época do lançamento do vídeo sobre Mineirinho, o mesmo que eu já citei aqui, o Gema fez uma caralhada de Thumbine que foi descartada pra esse vídeo. É, só isso mesmo. Interessante. Jogos incompletos. Ah, o jogo do coelho. Nossa, eu queria tanto o jogo do coelho. Muitos devem olhar pra esse malandro programando 80 jogos por minuto e pensar que tamanho conhecimento já nasceu com ele. O homem com 16 anos já ajudava o Toby Fogs a criar Undertale, porém não é bem assim. É muito complicado quando você entra nessa área da programação, essas paradas assim. Não sei se eu mesmo que já mexeu com Game Maker também. E tipo assim, sei lá, eu vejo muito o Salvatore fazendo isso. Ele vê um vídeo do Gepapiss que ele programa alguma coisa, ele vê, caraca, velho. O cara é um gênio. O cara é um gênio. O cara é um gênio, não tem como. O cara fazer um negócio desse, o cara é um gênio. Nem tanto. Ele é bom de fazer jogos, obviamente. Mas tipo, o cara não é aquela parada de tipo, mano, o cara tá fazendo mágica ali. Não tá, velho. Não tá, sabe? O Super Chicken Jumper também tem uma proposta muito básica de jogo. Sabe? Grande parte das coisas dele são repetição e... 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 Como é que é o nome? É... É, pronto. Coisas aleatórias que acontecem no jogo. Aleatoriedade. É... Muita aleatoriedade e repetições que tem no jogo. Obviamente não é só isso. Vai ter outras coisas. Mas... Grande parte é isso. Sabe? Então é... É... E o jogo é um começo e a de Vitor com o programador não é diferente. Os primeiros jogos do Vitor eram mais testes e brincadeiras usando as ferramentas do Game Maker. Algo bem simples e que não usava linhas de código. Quando o cara começou realmente a programar, a criança chorou e a mãe não viu família. De jogos inacabados temos Fiche Fodão, Pinto Shooter, um Jorge do Spaw feito em cima de um Jorge do Mario, um jogo mais fofinho de um garoto que consegue pegar tudo no cenário. E atalho pra essa cabeça de Kamen Rider Black que tá aqui do nada. E também muitos, mas muitos fangames de Castlevania, que não foi citado ainda no vídeo, mas que é a franquia de jogos favorita do Vitor. E ele carrega várias histórias de fóruns antigos da franquia. E também já aprende muito do que ele sabe de programação por conta de um programador chamado Leonardo Pedroso. Um cara extremamente importante para a vida do Gema Plays. E praticamente, se você gosta dos jogos desse cara, agradeça ao Leonardo Pedroso. Depois que o Vitor aprendeu um pouco mais de programação... Eu lembro que o Leonardo Pedroso foi mó... Respondeu de uma forma mó... Pareceu meio babaca, sabe? Quando ele respondeu ele. Eu lembro que o Vitor, quando achou o Facebook dele, mandou uma mensagem, mandou um textão lá falando Pô, cara, você fez parte da minha infância. Você foi responsável por... Por eu entrar na criação de jogos. Você me ajudou pra caramba, cara. Não entrar, né? No caso, continuar. Eu vou continuar na criação de jogos, meu. Pô, isso é muito importante pra mim. Será que você teria como... Como velho... Se você ainda tem aquele... Aquele seu... Seu projeto no Game Maker do... Do clone de Castlevania, meu. Para eu poder dar uma olhada aqui. Aí ele falou... Opa. Eu vou ver, meu amigo. E trabalhando o jogo meu, Dungeon Crawler. Em um jogo clicker chamado Fendishuíssimo Leito. E mais um joguinho que ainda merece mais destaque nesse vídeo. Sim, o jogo do Coelho. Vamos para assustar... Tiba! Além do fetice de se enfiar em coisas... O Gemma também tem o fetice de ser um péssimo amigo. Um amigo muito travesso. Existem dois vídeos no canal dele sobre a produção de um jogo... Com o único intuito de assustar um amigo dele. O Tiba. Nas duas vezes deram certo. Calma, eu tô travado. Ai, que calma! Existe um terceiro vídeo sobre o game... Que não era pra assustar um amigo. E sim um chat inteiro de uma live. Onde estrelamente... Deixa eu ver o setup do vídeo. Caraca, o setup do Vito ali, ó. Duas telas gigantescas na cara dele. O cara sacaneou todo mundo mesmo, mano. O cara... Ele tá rodando aquele jogo do susto ali. Ele tá rodando direto no Game Maker, velho. Ele nem exportou pra fazer nada. O cara inteiro de uma live. Onde estrelamente ele consegue, a ponto dos amigos dele, mandar a mensagem pra ele pra saber se ele tá bem. Eu deixei pra falar desse game separadamente, pois ele é um dos projetos inacabados mais bem feitos do Gemma Please. Inicialmente, em seu protótipo, era pra ser um game que esse coelho que a gente vê na tela conseguia separar sua cabeça do corpo. E com base nessa mecânica, ele resolvia os puzzles do cenário. A história era que Deus tinha resetado o planeta e todo mundo tinha virado meio que animal. Sem cerimônia, era isso. Esse jogo passou por vários ajustes e foi bem na época em que o Gemma tava estudando os códigos do Léo Pedroso. Então o jogo acabou saindo disso e virou isso daqui. Mostrando a evolução que o Gemma teve em alguns anos. O jogo tinha um gráfico bonito, os personagens tinham interações. Depois dele, essa época, ele usa muito o Shake do Game Maker, né? Alguns NPCs tinham até um background do que aconteceu com eles durante a transição do mundo. E fora isso, o cenário também contava a história. Dá pra ver Saturno lá atrás no background, e mesmo sendo só um detalhe, aquilo poderia ser usado na história. Será que a Terra talvez tenha ficado mais próxima de Saturno por conta do reset? E a resposta é que... eu não sei. E provavelmente ninguém vai saber. Infelizmente, esse jogo foi descontinuado. Mas é importante aí fazer negócio tipo isso, cara. Porque você fazer... Isso é uma coisa que é meio triste, mas infelizmente tem que acontecer. Quando você quer entrar no mundo de jogos, você não pode fazer... Tipo assim, puxa, eu tenho essa ideia de jogo aqui, que ela é muito boa, cara. Ela é muito boa mesmo, vai ser um jogo incrível. Eu vou fazer ela, eu vou começar no básico. Eu vou começar no básico, vou fazer o básico dela. Eu vou melhorando as coisas, esse tipo de coisa assim. Porque... Você tem que ter outras inspirações. Você tem que fazer outros jogos, sabe? Tipo assim... Você tá começando a fazer um jogo ali? Caraca, ele tá legalzinho? Pausa, vai fazer outro jogo. Aí, o outro jogo tá ficando legalzinho? Pausa, vai fazer o outro jogo. Porque você precisa fazer isso aí pra não ficar da mesmice. Se você vai ficar fazendo sempre o mesmo jogo, você vai enjoar dele. Você vai ver que ele não tá tão bom assim. Ele tá com vários problemas. E aí você vai acabar desistindo. Sabe? Então é importante você fazer vários jogos diferentes. Isso, infelizmente... Descontinuar o jogo do Coelho é uma... É uma... Escolha... Difícil. Porém, necessária. No vídeo, me transformei num personagem 2D e ficou incrível. Onde o Gemma cria um personagem no Moog, que é ele mesmo. A gente descobre que o Vito já tinha tentado fazer personagens pra Moog há muitos anos atrás. Porém, alguns deles estavam perdidos. Isso ele mesmo diz no início do vídeo. Só que mais pro final do vídeo, o Gemma acaba encontrando alguns por um HD externo que ele tinha guardado. Não todos, mas alguns. E ele mostra no vídeo. Sendo o prisioneiro do Metal Slug. O nome tá assim mesmo, eu não falei errado. Uma múmia do Metal Slug também. O Excited Bike. E era só o Excited Bike. Sem ataques. É só isso. Tem também o Iori do King of Fighters, porém com a cabeça do Pyramid Head do Silent Hill. Isso é definitivamente uma das coisas mais aleatórias que eu já vi. Só não é mais aleatório que o Gemma Please gravando um vídeo com o Rafinha Bastos, mas enfim. Tinha também o Gany do Castlevania. E ele era todo aleatório. Desde a aparição dele na tela, que ele vinha de carro. Ou quando ele pulava, que ele se agarrava num passo. E é isso. Todos esses personagens só provam uma coisa. O Vitor era um moleque meio transtornado. Realmente. Eu tô citando ele mais uma vez, pois tem muita pérola relacionada a esse pedaço adormecido do Vitor. A maioria das primeiras músicas do MCB foram perdidas e com razão. Talvez a polícia tenha confiscado, mas em compensação, o álbum Pitocóptero ainda existe no canal do Yung Lixo. É lá que encontramos as pérolas Falou da Mãe, Bike, no caso a primeira versão, e também a maravilhosa Bunda. Esse era o nível do MCVV. E isso explica músicas como Tua Mãe Me Ligou e Otaku, que o Vitor lançou já tendo mudado o nome para Yung Lixo. Nessa época ainda existiam resquícios do MCVV, existindo lá no fundo da alma. É, meus amigos, é bem difícil esquecer o passado. O MCVV não tá mais abaixo nesse iceberg, pois o MCVV recebeu um revival com dois álbuns. E o pior é que os dois são bons. Esse revival do MCVV... Eu já até esqueci, como é que é? Tem uma música que eu gostava pra caramba dela. Por que eu não acho um papo? Deixa eu ver aqui. Ah... Eu batendo muito teclado. Talvez a minha câmera comece a se travar agora. Vamos dançar com a câmera travada, vai. Que tal com aquela dificuldade de achar uma gata, tá ligado? Eu estou com vocês. Yeah, eu também tô sofrendo bastante. E eu não sei o que tem de errada, meu amigo. Que tal com gente. Que tal com gente. Você vai tomar no cu. Por que que eu não acho um Mapu? Por que que eu sou eu tô sozinho? Mesmo sendo um caracu? Vai tomar no cu. Por que que eu não acho um Mapu? Por que que eu sou eu tô sozinho? Mesmo sendo um caracu? Yeah. É isso Essa é do Bonta 2, eu acho É do 2 Eu acho que era do 2 Vamos lá É do 2 Tá No Bonta 2, essa é a minha favorita, com certeza O MCVV recebeu um revival com dois álbuns E o pior é que os dois são bons Esse revival do MCVV conta com a participação do Bof, Jean Xeroso e também produtores como Jean Xeroso e Jungle Jungle Músicas das vídeos antigos Na edição de vídeo é bem comum que os editores recomecem a música, caso eles queiram que a música se prolongue pro vídeo inteiro Mas do jeito que ele fazia, a música durava pra sempre, porque o Vitor não deixava ela continuar Até hoje ninguém sabe o porquê disso acontecer, mas os inscritos que perderam a sanidade vendo os vídeos antigos sempre serão eternos Então eu entrei no modo Delivery Express É o jogo mais complexo do Domingo Legal que já existiu E o jogo fica ainda mais complexo, porque dá pra você escolher entre diferentes personagens Agora que a gente já escolheu o Boca de Nike, a gente só precisa escolher o nosso carro Então eu fui com exódia Esse aqui é um acontecimento de lá Uh, eu lembro dessa Nossa, o quanto que a galera xingou o Vitor nesse acontecimento Só que querendo ou não isso daqui aconteceu hora ou outra Em resumo, Gemma Plays já reagiu por uma hora a um react de Dark Souls feito pelo David Jones E agora deixa eu explicar como foi essa história É de conhecimento geral que o Vitor é apaixonado por Dark Souls Muita gente até pensa que ele ama mais DS do que Castlevania em si Não esse DS, esse daqui O David Jones, em uma das suas jornadas gamers pra buscar conteúdo pro canal Achou a mina de ouro da internet moderna Então ele resolveu fazer um react de uma speedrun do jogo Só que é aí que entra o detalhe O David Jones é aquele tipo de aluno que vai apresentar o trabalho Lê a parte que ele decorou E na hora que a professora manda uma pergunta sobre o assunto O dava trava E nesse caso a professora era o Gemma Plays A parada que deixa a situação do David mais apertada É que se ele fizesse uma pesquisa breve antes de fazer o vídeo Não ficaria tão feio pra ele Você precisa ter pelo menos o conhecimento básico do game Pra poder entender o que tem na tela E se alguém que gosta do jogo Vê um mano falando de uma parada que não entende Com certeza vai ficar uma merda E meus amigos Não é pouca gente que gosta de Dark Souls O Vitor reagiu a esse vídeo dele Reclamou pra cacete Não teve outra E fora isso ele ainda explicava as gafes do David Jones Essa live não teve dedo no cu e gritaria Foi só um react bem chateado Só que vida que segue Eles dois não tão brigados por causa disso A pessoa ficou falando que o Vitor era arrogante E tal Puxa vida O cara tá usando um negócio assim Só que sinceramente Eu acho que Realmente O que o Dave fez Até mesmo no título No próprio título Do vídeo A Thumb não adianta tanto Que a Thumb tava de boa até Mas o título do vídeo mesmo Que tava quebrando tudo Que era Zerando Dark Souls Em não sei quantos minutos Algum coisa assim Speedrunner E tal Só que não avisava em nada Que era react Sabe? Igual por exemplo Nos meus vídeos Obviamente dá pra você saber Que é react Porque tem a minha cara Na Thumb Mas No final do título Tem lá react E tal O que eu faço aí Eu faço a separação Um comentário sobre o vídeo O título do vídeo E react no final Só que aí Nesse caso Que foi uma coisa Até que eu vi o Gabs Fazendo Não recentemente Exatamente Mas No vídeo que ele fez Vendo a speedrun Mineirinha Que ele fez a mesma coisa Isso eu não gostei Não gostei Gabs você está na minha lista Eu não entendo Mas É Mas chama atenção Querendo ou não Chama atenção Mas O Dave Eu fiquei Muita Eu fiquei Muita dúvida De porque Que o pessoal Estava reclamando Tanto com o Vitor Porque ele realmente Não tinha feito Nada de errado E tal Ele só estava falando Justamente Que o Dave Estava falando Negócio Nem saber E tal Se fosse por exemplo Sei lá O Dave reagindo A uma gameplay De Dark Souls Ok Não necessariamente Você tem que ver Eu mesmo vi Vários gameplays De Dark Souls E eu até hoje Não sei quase nada Do jogo Beleza O negócio É que o Speedrun Para você entender O que está acontecendo Na Speedrun Você tem que saber Do jogo Querendo ou não Pelo menos a história Pelo menos a história Você tem que saber E parece que o Dave Não sabia nada O Dave Acho que tinha jogado Algumas horas De Dark Souls Só E ele não sabe Muita coisa É isso aí Parece ironia Vivem em um mundo Onde o Vitor Não fumaria Mas isso já aconteceu Uma vez E foi explicitamente No Youtube Esse acontecimento Marcante Aconteceu na série Gema Please Live Action Season 2 Episódio 1 E é um bom momento Para inserirmos O Gema Please Live Action Nesse vídeo O Gema Please Live Action Se iniciou com um vídeo Que o Vitor Nem cogitava em postar Só que Para a alegria do público Ele postou E todo mundo Foi a delírio Ao ver imagens Que com certeza Vocês não estão Pro Gema Please Sem Barba Em 2016 Esse primeiro episódio É uma continuação espiritual Do Cozinha do Vitei É a mesma coisa Só que Mano Parece Parece que A parte de cima Da cara dele É o Vitor A parte de baixo É uma criança É muito estranho Pais sem barba Em 2016 Esse primeiro episódio É uma continuação espiritual Do Cozinha do Vitei É a mesma coisa Só que com a câmera Melhor O segundo episódio Que já é o final Da Saison 1 Muda completamente De rumo Deve ter muita gente Que não conhece A história do Vitei E com personagens Muito importantes Para a trama Detetive Kung Fu Shami E também Outro personagem Icônico Que é Hacker Furo Na segunda temporada Dessa série incrível Foi adicionado O personagem Capitão Sensei Que já aparece Segundo seus traços De personalidade Sendo colocados Em prática O cara Fuma Só que Para aqueles Que não perceberam O Capitão Sensei É o Vitor Família Que ao invés De colocar um efeito De fumaça Para simular O cigarro O cara Entrou tanto No personagem Que ele literalmente Fumou Para gravar Essas cenas Meus amigos É assim Que se faz cinema Eu lembro Que ele tinha falado Isso Do Quando ele contou A história Da Dalila Lá Para quem não esperava Tem um jogo No estilo Smash Bros Onde o Vitor Aparece Super Splash Tube É um jogo Criado pelo O Programador Um cara Que usa seus conhecimentos De criação de jogos E obviamente Programação Para criar conteúdo Para o YouTube Dessa vez Ele criou um jogo Que unia vários YouTube Para poder se estourar Em uma competição Ao maior estilo De jogos Como Brawlhalla Multiversos E Smash Bros Nesse jogo Gema Please Aparece com o nome Clara Please Referência a Clara do Ovo O motivo desse nome É que o programador Estava fazendo o jogo Sem o consentimento Dos youtubers Então ele não pediu Usar o nome deles Sem permissão Se vocês quiserem Baixar o jogo Saibam que ele está Disponível de graça Na Steam É um game bem simples Mas que tira Umas horas de entretenimento Presse no Google Resident Evil 4 É o tipo de jogo Que tem mais mod Do que gente No planeta Temos mods Apenas para diversão E risadas E temos mods Que transformam A experiência do game A um nível absurdo Que nem parece Que foram feitos Por uma equipe de fãs E sim pela própria Capcom Eu estou claramente falando De Presidente Lula Esse mod Criado pelo Gema Please Mais novo Troca o modelo Dos ganados Pelo modelo Do velhinho Mais bombado Do Brasil E uma curiosidade É que nesse mod Também existe A presença De algo relacionado A peixes Que o Vitor Colocou para assustar O Arthur Que sim Tem medo De peixes O download Desse mod Infelizmente Não está Na internet Pois nas palavras Do Massacration Hermes Ele não tinha Nenhum site Para hospedar O download Pois é Nenhumano Luiz Essa fica Para a próxima O Tibectão É a nação Que o Chiba Comanda com seu braço De aço E por muitos anos Essa nação Foi escondida Do resto do mundo Por conter Uma tecnologia Inovadora Que está A anos luz Da compreensão De qualquer país O Gemma Please Confirmou A existência Desse lugar Quando ele usou A imagem Do Chiba Segurando a bandeira Em uma das suas lives E se não bastasse Isso O Gemma Se prestou A criar O hino Desse país Segue um trecho Dessa belíssima Composição Voltando aos canais Antigos do Vitor Muito é falado Dos seus curtas Maravilhosos Como por exemplo União Gangster Que claramente Foi a principal inspiração Para o poderoso bundão Nesse curta O Vitor Do primeiro ano Do ensino médio Era um traficante Que tentava vender Coisas ilícitas Para gangsters O famoso Pozinho da alegria Também existe O curta de terror Palha Assada Que carrega A poderosa frase Porra mãe Me caguei todo A parada mais bizarra E que entra Para esse tópico É que nessa época O Vitor Não era o único Que gravava Suas altas aventuras Outros alunos Da sala Também tinham canal E essa pérola Se chama Warner Brocha O Vitor Não aparece nos vídeos Desse canal É outro grupo De amigos Fazendo suas Esquetes E dando risada Sem nenhum compromisso É bizarro É bizarro que se pararmos Para pensar Algum desses caras Poderia ter seguido O mesmo caminho Que o Gemma Talvez em um universo paralelo Isso tenha acontecido Será? No site do Warner Brocha É explicado que o canal parou Pois os integrantes Foram para a faculdade E não tinham mais tempo Para fazer os vídeos E é isso Meio que dá um ar de saudade E também de tristeza Os manos se prestaram Para explicar tudo Para a galera Que acompanhava na época E querendo ou não Eles tinham muito carinho Pelo que eles faziam Talvez eles nem cheguem A assistir esse vídeo Mas Warner Brocha Vocês foram muito fodas O começo da carreira Musical do Gemma Estou bem zoado O MCVV Não tinha o necessário Para gravar seus raps Só que ele tinha um sonho E uma câmera Cybershot Com áudio Amaldiçoado Para poder gravar As músicas dele Ele precisava gravar Um vídeo cantando Jogar no editor de vídeo Que provavelmente Era o Movie Maker Tirar a parte do vídeo Porque ele só queria O mais puro Néctar musical E se o Victor errava Ele ligava a câmera Outra vez E tinha que regravar O vídeo inteiro Porque ele não sabia Cortar o áudio Para colocar a parte certa Por cima da parte errada Outra coisa Que atrapalhava Nesse processo É que a entrada USB Da câmera Era atrás da bateria Então ele precisava Literalmente desligar ela E ligar de novo Toda vez Todo grande músico Tem que começar De algum lugar Pois é, filho Todos nós tivemos A nossa época De vacas magra O prelúdio Esquiavones A ideia cagada Que os moleques tiveram E ficaram a um tris nariz De dar tudo errado Isso é esquiavones O Jack es gaúcho Eu acho que essa é a série Do Gemma Please De Papai Noel E a lista só aumenta O fim do Esquiavones Foi totalmente plausível Considerando que a mãe De algum dos membros Deve ter reclamado muito Que o filho tava chegando Em casa todo arrebentado Só que parando pra pensar A ideia de ter uns adolescentes Se quebrando na internet Não é algo muito rentável E o pior de tudo É que esse era o YouTube antigo É porque era terra De ninguém na internet Esquiavones Descansa em paz Adeus Esquiavones Vonetrix O sósia do Gemma Please Esse canal extremamente subestimado Literalmente é uma réplica Perfeita do Gemma Please Só que não é sentido ruim Pois o cara faz isso na ironia Ele literalmente copia os vídeos Antigos do Gemma Em todos os detalhes Até mesmo na edição E isso demanda tempo e esforço Porque o cara provavelmente Vê os vídeos várias vezes Pra roteirizar as falas do Gemma Please Fora isso Até a capa do vídeo A descrição do canal É idêntica do Gemma Please Esse cara realmente merece respeito Pelo esforço que ele colocou Só pra fazer uma zoeira Com certeza Antes que me perguntem Tem coisas mais pessoais Que eu resolvi não colocar Nesse iceberg O Gemma Please é uma figura pública E seria muito punk fazer isso Então é melhor deixar essas paradas de lado E pegar só as partes mais tranquilas Que são de conhecimento geral Esse vídeo nem foi um iceberg direito Ele só teve a estrutura de um Isso daqui tá mais pra uma homenagem Ao Gemma Please Um mini documentário Falando das histórias do cara E eu realmente quis fazer isso Eu coloquei meu coração Pra fazer esse vídeo E a ajuda do Weep Também foi essencial Já fez um ano Que eu criei esse canal E a razão de eu ter continuado com ele Realmente foi o Gemma Please Tipo É muito surreal Um cara que eu admiro tanto Comentar em um vídeo meu Nem que sejam poucas palavras Isso daqui foi um tapão da vida Pra eu continuar fazendo o que eu faço Claro Eu ia continuar a fazer vídeos E querendo ou não Uma hora ou outra Eu ia acertar o caminho E começar a fazer vídeos bons de verdade Só que o Gemma Please Foi a centelha Pra eu me motivar E me esforçar ao máximo Do que eu queria Velho, isso foi muito bom Supremo as minhas expectativas Do que seriam no comentário De alguém Sem nenhum vídeo Do Fridays Pro Eu ia usar A edição é realmente muito boa A narração não fica pra trás também Tá sempre muito bom Não sei o que elogiar Mas eu tenho muita ideia De documentários sérios Sobre assuntos Nada a ver Ele fez algum vídeo Do carteiro Eu tenho que ver Você queira muito algo pra sua vida Não sei o que eu estaria fazendo agora Talvez eu nunca mais Eu tenho um ano aqui Eu já concluí a minha missão E agora eu quero o meu pagamento Eita E o que seria? Eu quero a localização da minha filha Acabou 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 Bom É isso gente Vídeo muito bom do Deist Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Daist Daistical 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 Isso mesmo Escreve no canal Do Daistical Que vai aparecer aqui do lado Vira mesmo Se você quiser E Bom É isso Tchau Tchau